A esperança do Botafogo nos pés do Sérgio Manuel. Se fizer também termina, porque chega o quarto gol. O Botafogo e o Palmeiras só podem chegar a três numa eventual última cobrança de Júnior Baiano. Sérgio Manuel de um lado e Marcos do outro. Aí pode estar a decisão da vaga de finalista na Copa do Brasil. Sérgio Manuel vai bater de perna esquerda. Ele e o Marcos. O Palmeiras tem dois gols, o Botafogo tem três. Restando uma cobrança para cada lado. Autoriza Carlos Eugênio Simão. Lá vai Sérgio Manuel. Ele e o Marcos. Partiu Sérgio Manuel. Perna esquerda, bateu. Gol! Do Botafogo! Aproveita Sérgio Manuel e faz o quarto gol do Botafogo. Vibra o torcedor do Botafogo. E o Botafogo está classificado para a decisão da Copa do Brasil para enfrentar o Juventude. Na cobrança dos pênaltis, chega o quarto gol. O Palmeiras em quatro aproveitou somente dois. O Palmeiras sonhava com a terceira decisão. O Palmeiras que está classificado para decidir a Libertadores e o Campeonato Paulista. E agora é o Botafogo quem se classifica para a decisão da Copa do Brasil. Quatro para o Botafogo, dois para o Palmeiras. Na decisão por pênaltis. Em campo, Roberto Tomé e Renato Ribeiro. Aqui com o Wagner, um dos heróis. Classificação do Botafogo. Wagner. Todo mundo de parabéns. Não é só eu, nem só o Sérgio. Todo mundo, todo mundo. Marcão, valeu a luta do Palmeiras. Agora a cobrança de pênalti é sempre uma indefinição. Faltou um pouco mais de tranquilidade, talvez, ao Palmeiras? Não, faltou um pouquinho mais de perna, né? A gente teve situações no tempo normal que a gente podia ter feito. A gente deu azar de chegar aqui no Rio de Janeiro. Tem chovido bastante, o campo está bastante pesado. Mas não tira o mérito do Botafogo. Parabéns para eles que batalharam e mereceram essa classificação. Perfeito. Aí está a elegância do goleiro Marcos Calvão. O Marcos, um cavaleiro acima de tudo, com muita elegância. A torcida do Botafogo comemora. Afinal de contas, é a primeira vez que o Botafogo chega a uma decisão de Copa do Brasil. O Palmeiras, mais uma vez, foi um adversário brilhante. O Marcos lutou até o final, luta contra o cansaço, contra a série de decisões. E o Botafogo, sob ter tranquilidade, ou pernas. Como disse o Marcos, é muito importante você ter a perda em dia. Está com gás para chegar à decisão. Aí a vibração do Sérgio Manuel. O Eugênio Simon mostra ali que terminou, porque em cinco cobranças o Botafogo faz quatro gols. Sérgio Manuel sai para a comemoração. O Palmeiras vai agora concentrar seus esforços na decisão do Campeonato Paulista, que começa neste próximo domingo, mas acima de tudo, na decisão da Libertadores, na próxima quarta-feira, quando o Palmeiras representa o futebol brasileiro. E o Botafogo joga todas as suas fichas a partir de agora. Todas as suas forças na decisão contra o Juventude da Copa do Brasil. Copa do Brasil, que é o caminho mais curto, o atalho, para a Libertadores da América, entre Juventude e Botafogo. Na final da Copa do Brasil, fica a decisão de uma vaga para a Libertadores no próximo ano, no ano 2000. E a gente torce para que o Palmeiras ganhe a Libertadores e o Brasil tenha de novo três vagas na Libertadores no próximo ano. Aí a festa do Botafogo. Palmeiras brilhante, como sempre, como aniversário, mas o Botafogo faz aí. O Botafogo faz a sua festa. Final de jogo no Maracanã. O Botafogo está classificado para decidir a Copa do Brasil contra o Juventude de Caxias. E o Palmeiras vai para a decisão do Campeonato Paulista e da Libertadores. Você fica agora com o Jornal da Globo, com o Lilian Vitfib e as notícias do Brasil e do mundo. O Globo e você, uma nova emoção a cada dia.